A consulta com o oftalmologista para o Juliano de 3 anos foi marcada há 2 meses. A mãe sabe da importância de comparecer e garantir a saúde do filho. Agradeço muito que foi rápido demais até. Consegui essa consulta que é importante para o seu filho, né? Sim, ótimo. Porque se não demora é precária, né? Dona Ivonete também sabe o quanto uma consulta agendada é importante. Aos 3 anos, Emanuel veio ao cirurgião plástico para corrigir uma cicatriz de uma cirurgia. Mas quando precisou de um otorrino, foi difícil conseguir a vaga. Por isso a mãe nem pensa em faltar. A gente foi ver na fila o nome do Emanuel para o médico do otorrino. Emanuel está em 3 mil e pouco. Quer dizer, se essas pessoas não vêm, Emanuel vai ficando, vai ficando. É uma falta de respeito não com a gente, mas sim com as próprias crianças, né? No hospital infantil, são cerca de 20 especialidades médicas. E no ano passado, foram atendidos em torno de 144 mil pacientes. Mas 8.200 não compareceram. É como se em um dia, 30 pacientes faltassem à consulta. Uma estatística que preocupa principalmente pela falta de conscientização. Nós estamos aplicando ligar para o paciente com dois dias de antecedência. Antes nós fazíamos com cinco e a gente viu que estava tendo muita falta. Então, para diminuir um pouco, a gente liga com dois dias de antecedência. Às vezes até um, porque nós já conhecemos alguns, né? Algumas especialidades também. Mas mesmo assim ocorre a falta. Eles têm compromisso que não é cabível, assim, o que eles nos falam. Porque nós ligamos para 50% das faltas, nós ligamos para saber o motivo pelo qual faltou. Então, a resposta que nós temos é umas respostas bem infundadas. Assim, que eu fui na manicure, eu tinha médico para mim e eu não consegui ir. Só que nós ligamos dois dias antes para eles para saber. Então, eles já sabiam desse compromisso. Do total de atendimentos, em média, 75% são de Joinville. Toda consulta, depois de marcada, é feita a ligação, dois dias antes para confirmar a presença. Sem comparecer, fica o espaço e também o custo, já que o médico não deixa de receber pelo SUS. E se for remarcada, aí são duas consultas pagas. Por isso, a necessidade de cada um saber valorizar e se fazer presente. Então, a conscientização deles, confirmou, ligou para confirmar a consulta, venham na consulta. Não deixem de trazer seu filho, ah, não estou mais precisando. Então, nos avisem. Nos avisem que nós temos bastante pacientes precisando e que queiram realmente ver. Eu acho que a gente, que é mãe, quanto mais rápido para a gente, melhor, né? Se não vir na consulta, complica mais ainda, né? Porque ele está perdendo uma consulta que é raro a gente conseguir.